análise de barba esse análise de barba é uma análise de barba que eu gosto bastante ele é meio diferente, que é meio uma sacanagem que o cara fez, é meio uma brincadeira, mas é bem interessante, a gente tá aqui com o Rafael Portugal, que também estava no Big Brother em outros anos, esse ano ele não tá, se destacou bem lá, ele não fechou com o Big Brother pelo que eu vi, porque ele tinha outros trabalhos aí, o Big Brother queria exclusividade exclusividade, todos os trampos, ele faz porta dos fundos, ele tá bem estourado aí e aí, num tempo atrás daí ele postou uma foto que eu acho que de sacanagem ele deixou a barba crescer e alisou o cabelo dele, porque ele tem um cabelo enrolado então, parece completamente uma outra pessoa, então acho que é interessante a gente botar aqui pra falar um pouco da diferença que faz aí a barba, até ou nesse caso também, o cabelo vai acabar entrando e mostrando como é que pode mudar a pessoa, no lado esquerdo ele aí, normalmente, no seu dia a dia que ele tem cabelo encaracolado sem barba, e no outro ele alisou o cabelo e lançou uma barbinha serrada e tal, e aí muda completamente a pegada do cara nem parece a mesma pessoa é, realmente mudou bastante ele ficou, na minha opinião, bem melhor até, com a barbinha com o cabelo também ficou diferente, mas acho que a barbinha melhorou bastante a cara dele, viu? deu uma harmonizada muito boa na cara porque o Márcio Portugal ele tem o olhinho claro e tal, mas ele não é um cara bonito por isso que é engraçado, ele é um cara bonito com padrões de beleza com padrões de beleza, ele não é muito bonito mas a barbinha deu realmente uma ajeitadinha ali nele porque, enfim não sei muito o cara é meio caricato também, né? também ele força bastante também que faz parte do trampo dele também mas eu achei que ficou bem ficou bem legal e você vê que realmente dá muita diferença ele não ficou esse é o que a gente já falou que muitas vezes é um mito que barba deixa a pessoa mais velha ele não ficou com o cara de mais velho ele ficou com o cara de meninão ainda nesse caso acho que ele ficou até com o cara de mais novo que eu acho também da franja também, né? então ele junta ali a barba que já dá uma mudada nessa região dele de queixo que ele tem o queixo um pouco mais comprido a cara um pouco mais comprida e acabou dando uma harmonizada e ali também a franja que ele fez o alisamento do cabelo também dá uma diminuída nesse alongamento do rosto dele então parece que ele ficou com o rosto mais redondo e algo mais jovial aí a franja dá uma pegada mais jovem então tipo assim funcionou funcionou bastante tá ligado? achei que ficou da hora e questão da barba barba acerrada aí todo mundo pode usar até quem tem barba mais falhada mais rala e tudo mais geralmente dá um então você vê que nesse caso dele ele tem barba ele tem um volume de barba em regiões específicas, né? porque você vê que a barba dele na bochecha não é muito alta ele tem volume só na parte meio baixa você vê aqui no queixo que ele tem só o bigode e essa partezinha do meio e o queixinho lá embaixo porque realmente a maioria da parte também ele não tem muito nesse tem muito vão ali entre os queixos então ele não tem muita barba e você vê que mesmo assim dá um desenho legal e muda completamente o estilo dele eu gostei bastante dele para o barba acho que ajuda muito a barba lá dá uma suavizada às vezes a galera acha que vai ficar com uma pegada muito mas ele suaviza um pouco ali o rosto, né? ele dá uma moldura ele dá um acabamento ali e dá uma melhorada até uma barba fácil de manter, né? só a maquininha ali já consegue deixar um tamanho legal então esse análise de barba acho que ficou bem legal que mostra as diferenças aí que se você mudar o cabelo às vezes lança uma barba muda o cabelo como você pode mudar completamente o visual isso que a gente fala aqui bastante e eu acho que esse exemplo aqui de análise de barba deu para deu para dar um efeito aí bem legal beleza rapaziada então finalizando aqui o nosso grande análise de barba deixa a sua opinião se gostou se não gostou o que vocês acharam que mudou mais aí no rosto do nosso querido do Rafael Portugal e- Bach doing agora primeiro